Ações agora são onze horas e cinquenta e um minutos e foi sancionada a lei para incentivar a criação de usinas solares em Minas Gerais. E a nova norma vai permitir a concessão de crédito de ICMS durante vinte anos para as empresas. Aqui é o Romanha. Foi sancionado nesta quarta-feira um projeto de lei que deve incentivar o uso da energia solar em Minas Gerais por meio de incentivo fiscal. A norma altera a lei vinte e um cinco dois sete de dois mil e quatorze ampliando o prazo para concessão de crédito de ICMS relativo à geração, transmissão ou comercialização de energia solar produzida no Estado. Antes, esse crédito seria concedido anualmente por um período de dez anos, começando em dois mil e dezoito, limitado a cinquenta milhões de reais anuais. De acordo com a nova lei, esse prazo passa a ser de vinte anos, com valor de vinte e cinco milhões anuais. A lei antiga dificultava a criação de usinas fotovoltaicas em Minas, porque o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criou uma linha de financiamento para contratos de vinte anos. Assim, o prazo de dez anos para concessão de incentivo fiscal prevista na antiga lei estadual impedia que as empresas conseguissem o financiamento do BNDES. Conforme o autor da nova norma, deputado Gil Pereira do PT, o objetivo é tornar as indústrias fotovoltaicas mais competitivas no mercado energético mineiro. A energia solar em Minas Gerais, como no Brasil como um todo, é mais cara do que as outras energias eólica, de biomassa, elétrica, hidráulica. Então, o Estado de Minas Gerais resolveu dar esse incentivo fiscal para que as empresas possam vir e competir em razão dessa nova lei em todo o Estado. Minas Gerais ainda não tem usinas fotovoltaicas de grande porte. Em dois mil e quatorze, a CEMIG iniciou a construção de uma usina experimental em Sete Lagoas, em parceria com a Solária Brasil. A capacidade é de três vírgula três megawatts, o suficiente para abastecer cerca de três mil residências. Segundo o engenheiro Rodrigo Cunha Trindade, diretor de uma empresa especializada em sistemas de energia solar e voltaica, além de oferecer incentivos fiscais, o governo precisa também desburocratizar os processos. Vestido de uma experiência, que eu atuo na área já tem muitos anos, envolvido, por exemplo, com a área de aquecimento solar, que não é a parte fotovoltaica, que é uma tecnologia solar, mas de outra tecnologia, que goza de benefícios também junto ao SMS, seria interessante que o Estado também, além de prometer, quando for dar esse benefício, operacionalizar esse benefício, que ele seja ágil, que ele seja desburocratizado, né? Isso é importante. O potencial energético solar de Minas Gerais é de dois gigawatts, o equivalente a um terço do que a CEMIG produz em todo o Estado. No dia vinte e oito de agosto, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai realizar um leilão para a criação de usinas fotovoltaicas em Minas. Três cidades devem receber usinas com capacidade de geração de noventa megawatts cada uma. João Pinheiro, Varza da Palma e Francisco Sá. Pirapora também terá uma planta que vai produzir trezentos megawatts. No ano passado, a empresa Solatio venceu um leilão da ANEEL e irá implantar uma usina solar de noventa megawatts em vazante na região do Alto Paranaíba até dois mil e dezessete. Com a colaboração de Laura Martes, reportagem Raquel Romanha. Obrigado.